Fala pessoal, tudo bom com vocês? Me chama Amanda Andrade, caso você ainda não me conheça. Caiu aqui de paraquedas no canal, seja muito bem-vindo. Bom, o tema de hoje é um pouquinho diferente, obviamente estou aparecendo aqui sem maquiagem, mas gente, essa é a realidade, né? Eu não vivo 24 horas maquiada, né? E eu não tenho problema nenhum de aparecer sem maquiagem, né? Realidades. O tema de hoje, né? O tema do vídeo de hoje é um pouquinho diversificado, é um tipo de vídeo que vocês me pediram bastante ao longo dos últimos meses, na verdade, vocês já estavam me solicitando há algum tempo, que eu fizesse algum tipo de vídeo fazendo tipo um tour na bancada, mostrando como é que eu faço a organização dos meus produtos, especificações da minha bancada mesmo, questão de medidas e tudo mais. Aliás, essa questão de medidas eu vou deixar no box de informações, porque eu ainda vou medir. E esse vídeo não é um vídeo para ostentar o que eu tenho, eu tenho muita ciência do que eu já conquistei, tenho meus privilégios, obviamente. Vamos lá para o vídeo, não esqueça de deixar os seus comentários aqui abaixo, eu quero saber de vocês, se vocês gostam desses vídeos um pouco mais variados, diversificados no tema, assim, a gente diversica um pouco, não fica só na questão de tutorial de maquiagem, né? E como as minhas resenhas, elas demoram um pouquinho para sair, porque eu testo os produtos por muito tempo, é bacana ter um vídeo ou outro intercalando tutorial de maquiagem. Então, me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, e a história do teu cantinho, vou querer saber como você construiu o teu cantinho, qual foi a sua maior dificuldade, enfim, compartilhe comigo as suas histórias também nos comentários, vou adorar ler, a gente fica inspirado também. Não esqueça de curtir o vídeo também, e se você não é inscrito, está aqui novo, se inscreve no canal, poxa, assim você vai receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, inclusive, não esquece de, ali, apertar o sininho de notificação, beleza? Então, bora lá conhecer o meu cantinho de atendimento, barra cantinho de gravação, barra cantinho de tudo. Bora! Bom, gente, então essa é a visão geral da minha bancada, do meu espaço, é basicamente um espaço em L, é tudo que eu tenho de bancada, o que eu tenho de gaveta, é basicamente esse espaço aí que vocês estão vendo. Já no Instagram, muita gente me pede muito pra eu disponibilizar medidas e tudo mais, então eu vou ver se eu acho uma trena aqui em casa, e eu vou deixar as medidas escritas, tá, aqui no rodapé do vídeo, ou no box de informações também, eu vou deixar essas informações de medidas, porque eu sei que às vezes tem gente que gosta de se inspirar, tamanho do espelho, gostou do tamanho do espelho, gostou da profundidade das gavetas, quer ter um parâmetro, né, porque não tem muita informação disso na internet, vou deixar pra vocês as medidas básicas, né, de profundidade, largura, comprimento, altura, vou deixar tudo pra vocês aí descrito no box de informações, acho que fica mais fácil, tá bom? Então vamos agora ver um pouquinho mais de perto. Então mostrando pra vocês de uma forma um pouco mais afastada, nessa parte inicial da bancada, eu tenho esse módulo, que é separado em três nichos, tem uma profundidade até bacana, quem fez esse móvel foi o meu pai, tá, eu esqueci de falar na parte inicial, o meu pai que fez esses móveis aqui pra mim, foi ele que fez tudo, eu tinha uma outra bancada anterior a essa, vou ver se eu não tenho gravação, acho, mas eu acho que eu tenho foto, era basicamente só o tamanho dessa primeira gaveta aqui, ó, o meu primeiro móvel, ele era desse tamanhinho, assim, do tamanho dessa primeira gaveta, era um móvel que ficava na minha loja, pra quem não sabe, eu tive uma loja de biju, pra quem não me segue aqui há tanto tempo no canal, eu tive uma loja de bijuteria que eu mandei fazer os móveis, e alguns móveis eu reutilizei aqui nesse espaço pra eu atender quando eu fechei a loja. e eu utilizei por uns 3 ou 4 anos a mesma bancada, que era basicamente desse tamanho aqui, e o espelho também era basicamente do mesmo tamanho, a gente reutilizou inclusive as lâmpadas, eram as mesmas lâmpadas ainda no outro móvel, mas ele era basicamente desse tamanho aqui, e eu não tinha gavetas, o que era um caos, se eu não ter gavetas, era péssimo, eu tinha um outro módulo também que ficava na loja, que tinha algumas gavetas que eram bem mais rasas e bem menores do que essas daqui, e principalmente de 2017 pra cá, quando eu comecei a ministrar muito o curso VIP, o espaço começou a ficar curto, a bancada também era bem mais curta, ela vinha mais ou menos só até aqui, ela era muito curta, então minhas coisas já não estavam cabendo mais conforme eu fui crescendo, o meu espaço já não estava mais comportando, então quando eu tirei férias em 2017, que eu fui viajar, o meu pai aproveitou que ia ficar uns 14 dias fora de casa, foram uns 12 dias mais ou menos, e ele fez tudo isso daqui, gente, ele fez tudo isso daqui, basicamente em 12 dias, ele trabalhou dia e noite, ele comprou todas as madeiras, ele quis me matar quando eu falei que eu queria móvel branco, ele queria me matar, antes eu tinha móvel, ele era em tom de madeira escuro, e eu queria móvel branco, eu queria o tampo de vidro, e ele quis me matar, gente, porque dar acabamento em móvel branco é muito difícil, tanto que vocês vão ter algumas lasquinhas e tudo mais, porque meu pai não é marceneiro, ele faz por hobby, ele gosta, então de forma mais aproximada, o que eu coloco no primeiro nicho? No primeiro nicho eu organizo todos os meus produtos de pré-pele, aquela parte bem de limpeza e tonificação, então toda nessa parte de baixo, eu deixo as espumas de limpeza, água micelar, tônicos, brumas hidratantes, e até demaquilantes, porque às vezes tem modelos minhas que não vão embora com a maquiagem, elas preferem tirar, então eu deixo alguns demaquilantes em creme aqui também, pra elas poderem remover, ou às vezes vem cliente também que tá com maquiagem, a gente precisa ter um demaquilante em mãos, pra poder remover a maquiagem da cliente, antes da gente fazer o nosso trabalho. Já no andar de cima eu coloco os hidratantes, tudo que eu utilizo para hidratar a pele, então a gente tem hidratantes ali com textura mais grossa, pra peles mais secas, que são mais concentrados, temos hidratantes mais suaves, que não chegam a ser em textura em gel, mas são hidratantes que são um pouco mais suaves do que os outros tipos que eu tenho, então tem vários tipos de hidratação, e temos também alguns produtinhos que ajudam a dar aquele glow na pele, eles não chegam a ser um primer, mas eu gosto de deixar eles juntos com os hidratantes, porque são produtos que às vezes eu uso junto com hidratantes, como por exemplo, tem um iluminador líquido da NYX ali, que ele é mais bronze, ele é bacana pra uma pele negra, tem o Nati Jelly também, que eu gosto de utilizar ele juntamente com o hidratante, então toda a parte de hidratação fica nesse segundo andar, após a parte da limpeza da pele. E no último nicho eu coloco as brumas fixadoras, seja as bruminhas normais, como o Fix Plus da MAC, ou bruminhas com um pouquinho de brilho, como as da Daisy Peroso, ou fixadores mesmo, como o All Nighter da Urban Decay, o spray da Criolan, tem o spray da Daisy também, que é fixador, então toda essa parte de fixação da maquiagem, finalização da maquiagem, eu deixo nesse último andar. Ah, e agora vamos para a primeira gaveta. Na primeira gaveta, pra dar uma continuidade no quesito pele, nessa primeira gaveta eu deixo todos os produtos de pele, pra gente poder executar a pele, né? Então aqui temos primers, temos as bases, temos os corretivos, temos os contornos em creme, né, os contornos escuros, temos diluidores, temos corretivos. Bom, então vamos lá. As bases também eu costumo deixá-las em ordem de tom, assim, fica muito mais fácil de eu me encontrar, né? Aqui eu acabo deixando as bases deitadas, porque elas não cabem em pé na gaveta, eu vou também deixar as medidas da gaveta, né, questões de profundidade e a largura, mas no máximo a estúdio fixe ela cabe em pezinha. As outras, né, a Tele Paris que é maior, a da Too Faced também que é maior, elas não cabem em pé. Alguns primers também não cabem em pé, então eu acabo deixando tudo deitadinho. Eu realmente não sei se tem algum problema em deixar os produtos deitados, eu procuro sempre que eu venho, né, gravar, pelo menos uma vez por semana, eu venho, eu pego os produtos, eu chacoalho, dou uma misturada, coloco no lugar, né, eu tô sempre limpando a gaveta também, então eu sempre procuro mexer nos produtos, dar uma chacoalhada, né, porque eu realmente não sei se tem algum problema em deixá-los deitados. Caso alguém saiba, deixa aqui nos comentários pra mim, pra me dar esse aviso, tá? Passando as bases da Tele Paris, dá pra ver que aqui também tem as Estúdio Fix, que também estão na ordem. A nova embalagem facilita muito a visualização do tom, porque agora eles colocaram a nomenclatura da base em letras bem grandes na caixa, então eu procuro deixar na caixa porque fica muito mais fácil de ver, tem a questão das validades de lote, tem tudo na caixa, né, não é no vidrinho, então fica muito mais fácil de organização de vencimento. Aí temos algumas outras bases de outras texturas, Alice Academy, que vai sair resenha em breve aqui no canal, todas as bases que eu basicamente utilizo em atendimento e curso, ficam por aqui, vários e vários tipos de primer, porque, né, cada pele pede um tipo de primer, tem pele que não pede tipo de primer. Então aqui temos os corretivos, é, né, em creme de vários tons, temos duo cakes, temos bases em bastão, a maioria em tom de pele negra, tá, eu gosto, eu tenho essa base em bastão da Anastasia Beverly Hills, que são os dois tons mais escuros que tem na linha. Eu tenho os corretivos aqui em creme, eu gosto muito dos da Nars, que eu já comentei com vocês aqui no canal, e os da Maquie também, eu tenho a maioria dos tons, eu tenho por aqui. Tem os corretivos da Fund, que tem uma textura bem similar com os da Maquie, e aqui nessa caixinha, que eu comprei na Top Stock, mas você encontra em lugares muito mais baratos, obviamente, que eu deixo os corretivos líquidos, basicamente, todos os corretivos líquidos que eu costumo usar, que tem algumas plaquetinhas da MAC também, e temos também nessa gaveta alguns diluidores e fixadores, como, por exemplo, temos o Mesh Fix da Daisy Peroso, que ele ajuda na fixação da maquiagem, temos o diluidor também de maquiagem da Daisy Peroso, da linha Basic, eu tenho o Duraline da Inglot, que eu ainda não usei muito pra terceira opinião, tem esse diluidor que eu amo da MAC também, que é o Mixi Medium Face & Body, todos bem grandes, eu gosto de diluidor com embalagem grande, tá? Então, basicamente, deixo tudo aqui, nessa parte de preparação de líquidos e cremosos de base, pra ter aquela continuidade. E, assim, é uma organização que é um pouco mais difícil de manter, porque, como vocês podem ver, eu não tenho nichos na gaveta, né? Então, é muito fácil, às vezes, no dia a dia de atendimento, de curso, eu meio que dar uma bagunçada nisso daqui, mas eu sou muito metódica também, então eu procuro sempre colocar no mesmo lugar da onde eu tirei, manter as ordens de cor, assim fica muito mais fácil de eu encontrar os produtos e as colorações que eu tô acostumada. Antes de continuar com a gaveta, eu vou mostrar mais ou menos a bancada. Então, aqui temos um tampo de vidro, pra eu não manchar o meu móvel branco, então fica um pouquinho mais fácil de limpar. Apesar que, ultimamente, nas últimas semanas, eu ando tendo problemas com formiguinhas, aquelas formiguinhas bem pequenas, e elas estão conseguindo entrar embaixo do tampo. Então, eu tô tendo que tirar o tampo de vidro pra remover essas formiguinhas. Então, se vocês verem alguma formiguinha, elas estão embaixo do tampo, tá? Então, eu tenho essas plaquinhas, duas plaquetas de acrílico, que elas servem pra gente depositar os produtos líquidos e cremosos, né? Que estão de biossegurança. Eu tenho quatro plaquetas de acrílico, uma tá lá em cima, no meu quarto, e eu deixo três aqui embaixo. Muita gente me pergunta dessas plaquetas, porque essa daqui é... Não sou eu, mas as outras duas... É... Né? A minha carinha que está estampada são as minhas maquiagens artísticas, e muita gente me pergunta, pergunta, né? Gente, essas plaquinhas eu ganhei há muitos e muitos e muitos anos. Faz muito tempo que eu ganhei. Eu ganhei de uma seguidora que fazia essas plaquinhas. Eu não sei se ela faz, porque eu não recebi mais nada, assim, dela, tipo, de notificação no Instagram mesmo. Eu não sei se ela ainda trabalha com isso. Então, eu vou deixar a indicação de uma outra pessoa que faz plaquetas personalizadas e vários tipos de... de produtos, assim, né? Pra gente armazenar caixinhas e tudo mais, pra gente armazenar maquiagem. Ela faz tudo personalizado. Que é a Liliane Guerini. Vou deixar o Instagram dela fixado aí. Eu sei que ela faz um monte de coisa personalizada, inclusive plaquetinha. Ela faz com o seu logotipo, tudo bonitinho. Então, quem quiser, tá? Ela faz também. Deixo as minhas espátulas, as minhas esponjas ali dá pra maquiar e estão pra lavar, que eu usei essa semana. E deixo essa caixinha também com as minhas esponjas que estão recém higienizadas. Eu lavei esses dias, elas estão branquinhas, que eu lavei essa semana, tá? As de tecido. E aqui eu deixo a minha caixinha com os produtos de cílios, cola de cílios, tesoura, Curvex, que fica um pouco mais prático também, fica um pouco mais na mão. E um apontador, né? São coisas que eu gosto de ter na mão, porque às vezes a gente vai procurar e eles somem, né? A gente não sabe onde é que tá. Pinção, já que nem eu deixo tudo aqui na bancada que fica um pouco mais fácil. O que que temos na próxima gaveta? Obviamente a parte dos pós, né? A parte de selagem, a parte de iluminadores, contornos em pó, estão todos aqui. Aí, agora ficou melhor pra ver a gaveta toda, né? Então, bom, gente, basicamente aqui nessa gaveta eu deixo todos os produtos em pó, né? Da parte de pele. Ou seja, temos uma caixinha com blushes, tá? Uma caixinha de iluminadores, mas, claro, não são todos os meus iluminadores que cabem aqui. Então, eu tenho alguns que eu deixo na caixa, né? A maioria eu tento deixar na caixa, os que vêm em caixa. Mas, aqui, ó, tem os BT Lights da Bruna Tavares, tem algumas paletinhas aqui como da Revolution, e a Hyper Hail Glow da MAC. Temos os iluminadores soltos, né? Tipo em glote, tem make more, temos também os líquidos como o da Debalm. E aí, eu utilizo essas paletas de contorno pra setorizar, pra eu separar os iluminadores do restante, né? Então, aqui eu tenho os pós-compactos da Bruna Tavares, eu tenho BT30, BT50 e BT70. Tem uma paleta montada de contorno e blushes da MAC. Essa paletinha de contorno da Kat Von D. e aqui eu tenho alguns contornos também, né? Soltos, como o Too Faced, o Tinho da Poada, Alice Academy, o Pupa. Tem esse da NYX que eu amo muito, que é o Bronze 05. Ele tem um tom que eu gosto bastante. O Hula, né? Um dos meus melhores amigos nos últimos tempos aqui do canal. Tenho agora também o da Suellen, que veio pra ser uma comparação com o da Pupa. E aí, a gente já começa a vir pros pós soltos, né? Pós de selagem e os pós compactos, né? É que eu deveria deixar os da Bruna aqui, mas como não cabe, eu deixo eles aqui. Então, aqui eu tenho os pós Studio Fix da MAC, que também estão em ordem. Então, eu tenho aqui NC15, NC20, NC25. Tenho o NC42, NC55 e eu comprei o NC35 também, que eu tava sentindo falta de ter o NC35. E tenho também os Mineralizes, né? Eu tenho o Medium Golden, eu tenho o Dark, eu tenho o Light, eu tenho o Medium. Tenho também um pozinho amarelo, que é o Yellow da MAC, que é um dos meus favoritos desses pós bananas. E tenho os pós soltos também. Tenho o Studio Fix, agora em pó solto, né? Que é o Studio Fix Perfecting Powder. Então, eu tenho três tons. Eu sempre começo com os tons básicos, né? Então, Light, Medium e Dark. Sempre. Aí, depois, né? Como eu sei que eles têm tipo Light Plus, Medium Plus, né? Tem essas variações. Aí, depois, conforme vai indo, eu vou comprando as variações se eu sentir que tem necessidade. Tenho o Make More, RZ. E a maioria, o que dá pra eu deixar virado de ponta cabeça, gente, eu deixo porque fica muito mais fácil de eu visualizar cor. Aqui eu sei as cores porque eu deixo na ordem, né? Mas aqui, como tá uma mistura de marcas, eu procuro deixá-los de ponta cabeça pra eu saber que cor que é. Os corretivos cremosos ali, não sei se vocês perceberam na outra gaveta, eu também deixo de ponta cabeça. Tem dois motivos pra eu deixar corretivo de ponta cabeça, tá? Eu vi uma vez uma dica num vídeo de uma gringa que ela deixa seus produtos cremosos de ponta cabeça porque a maior umidade dos produtos está no fundo da embalagem, né? E o que resseca primeiro é quando a gente abre ou que entra em contato com o ar. Então, quando a gente deixa ele de ponta cabeça, o produto meio que se autolubrifica e a parte que fica exposta com o ar quando a gente abre não resseca tanto. Eu não sei se isso tem um embasamento científico, se realmente faz muita diferença, mas eu sinto que os meus produtos cremosos, eles demoram muito mais tempo pra ressecar, né? O topo por deixá-los de ponta cabeça. Pode ser só impressão minha? Pode! Mas eu gosto de deixar também meus produtos de ponta cabeça pra também visualizar os nomes, principalmente corretivo. Fica muito mais fácil de eu ver qual corretivo eu preciso pegar, tá? Então, são dois motivos pra eu deixar os meus produtos de ponta cabeça. Ou pra visualizar os nomes de forma mais rápida, porque normalmente as tampas são escuras, são pretas, então não dá pra gente ver. Ou, né, no quesito de produtos cremosos pra aumentar a durabilidade do produto. E agora, nesse cantinho tem os pincéis, né, aqui eu coloco cotonete e algodão. é uma louça, tá? E eu tô até pra repor o cotonete, que eu comprei uma caixinha de cotonete de novo. Gente, eles não são porta-pincéis, eles são porta-velas! A louca, né? A louça, ele é de banheiro, na verdade, que ele era um conjuntinho, assim, de uma saboneteira, mas eu amei a tampinha, porque aqui eu tento manter tudo também coerente na decoração, né? Então, se eu optei por ter coisas em rose gold, em rosa, eu procuro manter essa lógica, né? Então, eu uso coisas em rosé, rose gold, rosa, e também em vermelho e vinho. Então, eu faço essa combinação. Então, eu tento tudo deixar o máximo de coerente possível. A minha lixeira também, ela é rose gold. Bom, ali naquele cantinho eu deixo os meus higienizadores de pincéis. Eu comprei esse da Marina Smith, mas ele, eu acho que ele é um pouco mais brando do que o da Class. Eu acho que ele não vem álcool isopropílico na fórmula dele, então eu acho que ele tem uma limpeza muito mais branda do que, por exemplo, por exemplo, o da Class Volg, tá? Pra finalizar esse cantinho, eu tenho três copos cada um com algum tipo de produto, né? Então, eu tenho um copinho com gloss, eu tenho um copinho com batom, que tem alguns glosses também, mas que tem batom que é em lápis e na outra eu tenho lápis de boca mesmo e eu tenho esse porta batom de acrílico, basicamente, que eu comprei e eu não lembro onde onde é que eu comprei, mas eu comprei pra colocar meus batons em bala, esses são os batons em bala que eu tenho, a maioria os da MAC, porque eu acabo fazendo o Back to MAC, né? Que é aquele programa deles onde você junta seis embalagens de produto e você pode trocar por um batom. Então, aqui, como tem muita saída, principalmente de base, eu tô sempre fazendo o Back to MAC, então eu tenho vários batons da MAC ali também. Então, aqui eu também tento setorizar um pouquinho, tá? Então, aqui eu tenho uma caixinha com máscara de cílios, né? Tenho os lápis de olhos, delineador líquido, a maioria eu tento deixar nessa caixinha aqui. Aqui eu deixo sombras individuais, unitárias, ou as paletinhas menores, como aquelas paletinhas da Huda. Na última caixinha ali de cima, eu tenho glitter, todos os meus glitters, a maioria dos glitters, na verdade, estão ali. e na outra caixinha são pigmentos ou sombras líquidas tipo da Stila. Aqui eu deixo as colas de glitter, líquidas e cremosas, aqui abaixo eu tenho os produtos para a sobrancelha, como as pomadas e os jeizinhos para a sobrancelha também. Aqui eu deixo aquelas sombras cremosas que eu gosto muito de utilizar, que tem brilho, como o da Kiko e da Tarte. Aqui já são os produtos cremosos para fazer base, ou seja, paint pot e delineadores ou sombras em creme. E aqui eu deixo também algumas paletas que são menores que não cabem na gaveta de baixo. Então aqui eu tenho algumas paletas da Atelier Paris. Nessa outra necessaire aqui eu deixo alguns outros glitters que só para setorizar ali, por exemplo, ficam os da Ico, os da Secret Makeup e os da Natália Capello. Aqui eu deixo os Reflects da MAC ou os individuais da Ico também. Aqui embaixo eu tenho um móvel que tem rodinhas, então quando eu preciso remover ele daqui para utilizar como bancada ele também serve. Ele tem quatro gavetas, foi um móvel que meu pai fez depois e deu trabalho para ele, coitado. Mas eu precisava de mais gavetas do que essas três gavetas que eu mostrei para vocês. Então ele fez mais esse móvel aqui. As três primeiras gavetas têm a mesma medida e a última gaveta ela é uma gaveta um pouco mais funda. Então aqui, continuando com a questão dos olhos, eu tenho as paletas de sombras, as paletas grandes que não cabem nessa primeira gaveta. Então os produtos menores, individuais, de olhos, eu deixo nessa gaveta maior. E nessa gaveta aqui eu deixo as paletas grandes. então tem Jacqueline Hill, tem MAC, tem Tarte, enfim. Na próxima gaveta temos os batons. Então essa é a minha gaveta de batons líquidos mates, já que os embala e gloss eu deixo ali em cima da bancada. Então nessa última gaveta aqui eu deixo todos os meus batons líquidos mates. E eu estou de crocs, não me julguem. E aqui também é a gaveta dos cílios. Às vezes quando eu não quero deixar aqui na bancada a cola Corvex e tal, aí fica aqui dentro. Aí eu deixo aqui dentro junto com os cílios, tem as caixinhas de cílios. Dá pra maquiar Dona Fulana e algumas outras marcas que me enviam caixinhas de cílios. A última gaveta é... eu basicamente deixo as minhas necessaires e toalhinhas que eu utilizo na bancada. Tá? Elas estão limpinhas, minha mãe lavou esses dias. Elas ficam manchadas de maquiagem, mas não tem jeito, né? E aqui ficam as minhas necessaires. Eu, quando eu viajo, porque eu despacho as minhas maquiagens da mala, quando eu vou dar curso fora, eu utilizo todas essas necessaires aqui. Quando eu viajo eu aproveito pra comprar necessaires. Eu sou a louca da necessaires. No restante da bancada em L, eu deixo os meus produtos que eu ofereço, né, pra cliente. ou seja, o cafezinho, né, tem a taça. Essa taça não é de vidro, é uma taça de acrílico. Tá? Ó. É acrílico, mas parece muito vidro, né? Então, eu deixei taça de acrílico, eu sempre deixo de cabeça pra baixo pra, né, não entrar pó. eu virei as xícaras pra ficar bonitinho, pra mostrar pra vocês, mas aqui são as xícaras pra café curto, café longo, eu tenho uma doutigusto aqui. Aqui eu deixo alguns livros também de maquiagem, né, de visagismo integrado, eu sempre deixo aqui por cima porque eu recomendo pras minhas alunas, então fica muito mais fácil de eu pegar ele aqui quando eu quero mostrar pra elas a capa. E aqui também tem um pratinho com balas, tem o açucareiro, temos flores artificiais, que eu adoro, flores artificiais. Temos uma gaveta, um gavetão aqui, mas eu me recuso a abrir pra vocês porque ele é meu gavetão de bagunça, tá? Aqui, ó, esse gavetão aqui é meu gavetão de bagunça, ou só, ó, tá vendo, ó, é bagunça mesmo. Aqui eu deixo, tipo, algumas coisas de estoque, os tecidos que eu utilizo pra fazer fundo de vídeo, de fotografia, tudo que eu preciso guardar que não é pra ficar aqui por cima, eu coloco nesse gavetão. Eu deixei os meus certificados, eles ficavam por cima, assim, em pé, mas eles às vezes caíam, tal, e como ficou esse painel bem bonito aqui, depois que meu pai tirou um armário que tinha do lado de cá, eu falei, poxa, ia ser bacana se eu colocasse os meus certificados, né, colocar uma fita dupla face e pendurar os meus certificados, então, aqui tem alguns, eu não pendurei os de, quando eu fazia cabelo, eu fiz curso de cabelo, eu não pendurei os de cabelo também, mas tem os principais de maquiagem que eu comprei, os quadrinhos, tem alguns outros também que eu fiz que estão sem quadrinho, que eu ainda não pendurei. Esse espelho aqui, eu vou tirar as medidas para vocês, vou deixar no box de informações as lâmpadas, que provavelmente vocês vão me perguntar. Infelizmente, eu não tenho mais especificações dessa lâmpada para passar para vocês, porque essas lâmpadas, como eu mencionei no começo do vídeo, eu já utilizava quando era a minha outra bancada, minha bancada anterior, ou seja, eu tenho essas lâmpadas há no mínimo quatro anos, até mais, na verdade. E meu pai comprou essas lâmpadas quando ele foi para o Paraguai, que lá essas lâmpadas de LED são muito mais baratas, né, então ele pagou três dólares cada lâmpada, bem mais barata do que aqui no Brasil, né, Tuto Pão? E ele trouxe um monte, e ele não guardou as caixinhas, eu não tenho mais as caixinhas delas, então eu não sei qual que é a potência dela, eu não sei questão de temperatura também, apesar que eu acho que ela não é uma lâmpada muito fria, eu não acho, eu não acredito que ela tenha uma temperatura muito azulada, né, muito fria, mas ela também não é uma lâmpada quente, ela não é uma lâmpada amarelada, né, ela é um tom de lâmpada que eu gosto bastante, ela tem, parece que é um tom de lâmpada mais neutro, que me agrada mais, ela é esse LED que embute, tá, na armação do espelho, e ela tem um bulbo, ela tem um vidrinho leitoso, ela não é lisa, ela tem o vidrinho dela aqui, ele é meio leitoso, então a luz não sai tão estourada, ela sai uma luz mais difusa, então também gosto muito, bom gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha inspirado vocês de alguma forma, mais uma vez eu não trouxe esse bicho pra fazer ostentação não, mas foi pra compartilhar um pouquinho, porque muita gente me pediu mesmo pra eu fazer um vídeo desse, eu não sei se tem algum aqui no canal sobre isso, porque eu sou uma pessoa muito reservada nesse quesito, mas como o pessoal gosta de ver inspirações de bancadas pra poder fazer a sua própria bancada, ter ideias mesmo, eu quis trazer pra vocês esse vídeo, e é isso aí, beijo pra vocês, quem com Deus, e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri